Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e agora a gente vai falar sobre a agenda do Poder nessa semana que começa hoje. O principal assunto é o mesmo da semana que passou, é a PEC emergencial. E por que ela é tão importante? Porque é a partir dessa PEC, desse projeto de emenda constitucional, que o governo vai poder voltar a pagar o auxílio emergencial. Na semana que passou, o Senado aprovou em dois turnos a medida. E por que em dois turnos? Porque sempre que a gente tem uma emenda constitucional, ela tem que passar por dois turnos na Câmara e por dois turnos no Senado. Depois do Senado aprovar, agora é a vez da Câmara. O presidente Arthur Lira já disse que a ideia é pautar logo na terça-feira a votação da PEC e terminar entre terça e quarta-feira a votação para que, então, o presidente Jair Bolsonaro possa sancionar a lei e voltar a pagar o auxílio emergencial, que vai ser algo em torno de R$ 200 a R$ 350. Outro assunto que vai nortear bastante os debates, sobretudo no Congresso, é a instalação das comissões temáticas na Câmara e no Senado. Nessa semana, eles devem definir quem serão os presidentes de cada uma delas. Nas últimas semanas, um dos problemas que os congressistas enfrentaram para conseguirem definir quem seriam os presidentes foi a indicação para a CCJ, que é a principal comissão da casa, porque é lá que eles analisam a constitucionalidade ou não de um projeto qualquer que seja ele. Inicialmente, foi indicado o nome da deputada bolsonarista, Bia Kicis. O nome gerou bastante resistência por duas razões. Primeiro porque, no passado, ela teve embates públicos com ministros do STF. E, em segundo lugar, porque ela era considerada radical por uma boa parte do Congresso. Acontece que, depois da prisão de Daniel Silveira, Bia Kicis mudou o seu tom, sobretudo nas redes sociais. Ao invés de criticar a decisão do STF, que foi quem inicialmente prendeu o deputado, que depois foi confirmada a prisão na Câmara, ela ficou quieta, ela não se queixou, ela não foi publicamente fazer qualquer espécie de desagravo aos ministros. Dessa forma, o seu nome deve ser escolhido para a presidência dessa, que é a principal comissão, tanto da Câmara quanto do Senado. Lembrando que Bia Kicis é deputada, então ela assumiria a CCJ da Câmara. No Senado, está tudo costurado para que o ex-presidente, Davi Alcolumbre, assuma essa comissão. Outro ponto que estava travando as indicações é o pleito do deputado e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, de ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Acontece que isso foi feito a partir de um acordo dele com o presidente Arthur Lira. Não veio com suporte do PSDB, o seu partido. E no meio do caminho, o PT, que foi seu opositor no passado, resolveu que também queria pleitear essa vaga. Nessa semana, esse caso será resolvido. No Senado, um dos principais temas vai ser a CPI da Covid. Uma série de senadores estão se organizando para investigar, via comissão parlamentar de inquérito, se o governo federal cometeu algum crime na condução da resposta à pandemia do novo coronavírus. Eles já coletaram 31 assinaturas e são necessárias 27. No entanto, a comissão ainda não foi instalada porque falta aval interno até o momento. O governo deve se movimentar para barrar essa iniciativa, que pode sim trazer dor de cabeça para o presidente Jair Bolsonaro e também para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que são os dois principais alvos da comissão. Longe daqui, mas não menos relevante, o Texas, o maior estado norte-americano, vai parar de demandar o uso de máscaras em público a partir dessa semana. A decisão pegou os americanos e também as audiências externas, como nós, brasileiros, de surpresa, porque desde que Joe Biden, o atual presidente, assumiu o cargo, ele levantou uma série de medidas para tentar barrar, para tentar frear a pandemia nos Estados Unidos. Demandou o maior uso de máscaras em prédios públicos federais e também fez um incentivo muito grande a que as pessoas fiquem em casa. Paralelamente, a vacinação nos Estados Unidos está bastante avançada, bastante mais avançada que na maioria dos outros países. Dessa forma, como consequência, o número de novos casos e de novas mortes pelo coronavírus despencou brutalmente a partir do fim de janeiro. Dessa forma, a decisão do governador do Texas, que é do mesmo partido de Donald Trump, o ex-presidente, o partido republicano, pegou muita gente de surpresa, porque esse é o momento em que, aparentemente, essas medidas que vêm sendo tomadas estão surtindo efeito positivo. Essa é a agenda do poder que você vai poder acompanhar até o fim dessa semana. Antes de terminar o vídeo, queria te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de ver e marcar no sininho para que você nunca mais perca outra produção nossa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.